Rapaziada, eu tô ouvindo um barulho aqui em casa, tá ligado? E inclusive não tô achando a Lívia e a Natália. Lívia, Natália, onde cês tão? Amor? É, aqui no estúdio elas não tão. Amor, Lívia? Peraí. Ah, não tô acreditando, mano. Mano, olha isso. Elas tão brincando de balão de água. Que que cês tão fazendo, mano? A Lívia. Ih, a Lívia jogou balão de água dentro da piscina. Calma aí, deixa eu entender o que que elas tão fazendo. Por que que elas tão brincando de balão de água agora? Que que cês tão fazendo aqui? Elas tão brincando. Cês tão brincando de quê? De balão de água. Mas você é como se fosse uma guerrinha de balão d'água? É, inclusive... Não, não, não. Que isso? Amor, quase que cê me acertou. Ó, para, eu tô com roupa, tá? Eu tô vestido... Não, 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 não joga em mim. Não joga em mim, não, não. Ah, me molhou inteiro, mano. Tá, já que cês começaram, agora é minha vez. Vem cá, me dá esse balão aqui. Agora cê vai ver. Fica quieta. Peraí. Ah, mano. E ele não estourou, tá? Ele não estourou? Ah, então ainda dá pra aproveitar ele ainda. Eu vou pegar esse balão de água pra mim. Gente, ela vai pegar pra ela. E esse é o meu, tá? Pegou, olha lá. Tá vendo? Você foi jogar o balão de água em mim? Agora ela vai pegar e vai jogar em você de volta. Não vai? Porque eu vou... O que é isso? Ai, uma aranha. É o que, Lívia? Uma aranha. Meu Deus. Calma aí. Meu Deus, Lívia. Como assim, Lívia? O que aconteceu? Ela me picou. Ah, meu Deus. Tá, deixa esse balão aqui. Deixa o balão aqui. Vamos levar ela pra cima. Eu acho que uma aranha picou ela, véi. Vem, Lívia. Que aranha que foi? Tem que ver, porque é bom saber que aranha que foi. Ai, mano. Pior que aqui a grama tá muito alta. Então, realmente, o pé tá enfiando pra dentro, mano. Ai. Eu não sei se a gente vai conseguir ver que aranha que foi que picou, mano. Mas vamos cuidar da Lívia. Vamos cuidar da Lívia, porque sem saber que aranha que foi, a gente precisa pelo menos tomar todas as precauções possíveis. Lili, tá melhor? Não. Calma, tá? Fica tranquila, relaxa. Vai dar tudo certo, amor. O que que a gente faz, véi? Eu peguei papel. Tá, pega papel e faz o seguinte. Liga, então, pra pedir ajuda, tá? Pedir informação, pelo menos, o que que a gente pode fazer. Eu vou ver se eu faço o seguinte, véi. Vou ver se eu vou ali na farmácia e compro algumas coisas. Tá, tá. Faça isso mesmo. Compra uns corativos, algumas coisas assim, tá? Tá, mas enquanto isso... Lili, fica tranquila, tá? Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Eu vou comprar lá o que for preciso pra você, tá bom? Você quer alguma outra coisa? Um chocolate? Alguma coisa? Porque pode ser que, sei lá, seja bom, né? Pra disfarçar. É, pra ficar mais alegre. Quer, Lili, alguma coisa? Eu não sei. Entendi. Isso pra mim é como se fosse um sim. Então, eu vou lá e vai cuidando dela que eu já volto, tá bom? Tá. É rápido. Rapaziada, cheguei aqui agora na farmácia, mano, pra comprar umas coisas. Eu tenho que comprar, por exemplo, curativo. Pra proteger a região onde foi a picada da Lívia, né? Mano, outra coisa que é muito útil vai ser isso aqui, ó. Bolas de algodão. Pra poder passar algum remédio ou qualquer coisa que tenha que passar no machucadinho dela, né? Tá, além de tudo isso, eu acho que eu vou levar também um docinho pra Lívia, né? Pra ela ver se esquece um pouco sobre isso. Vou pegar alguns aqui, deixa eu colocar. Tô levando também uns balões, ó, pra ver se eu faço uma festinha pra ela. Porque às vezes fazendo uma festinha surpresa, tá ligado? Como se fosse uma noite do pijama, a gente consegue deixar ela mais tranquila em relação a tudo isso. Cheguei, Lívia, cheguei. Tô aqui. Como é que ela tá, amor? Ah, meu bem, ela não tá nem querendo falar muito. Ô, Lili. Tá, calma, ó. Eu vou me sentar aqui, tá? O que você compra? Comprei aqui, ó, um curativo pra gente colocar nela. É bom um curativo pra gente... Sim. Vamos colocar já o curativo, pelo menos? Vamos. E você, Lili, tá tudo bem? Você lavou, amor? Olha o machucadinho dela. Lavei. Lavou, né? Tem que lavar depois de tudo. Não, eu lavei com água e sabão, que eu acho que é o certo, né? É, mano, meu Deus. O problema, galera, é porque aqui eu já encontrei aranha outras vezes, tá ligado? Até postei no meu stories também que tinha uma aranha, tipo, desse tamanho aqui em casa, tá ligado? Foi gigantesca. Só que eu não sabia que ia aparecer outras, tá ligado? E às vezes também ela não picou. Às vezes a Lívia encostou na pontinha da grama e achou que foi a aranha que picou. Foi a aranha que sim, eu vi. Ah, entendi. Tá, vamos colocar o curativo, amor. Isso. Beleza. Boa. Aí tem que tirar a parte de cima dela. Nossa, o curativo ele é cheio de... É porque esse curativo ele é a prova d'água, entendeu? Agora, por exemplo, ela pode entrar na água, pode fazer qualquer coisa que não vai sair o curativo de jeito nenhum. Boa, meu bem, boa. Entendeu? Não era a melhor ideia? Nossa, por isso que ele tem um passo a passo. Olha só, outra coisa que eu comprei foi bolinha de algodão. Porque quando a gente for passar algum remédio, alguma coisa, a gente pode passar com uma bolinha de algodão. Ah, faz sentido, né? Não é melhor? Bem melhor. Agora vamos fazer o seguinte, Lili. Fica aqui um pouquinho, tá? Descansa, deita ali um pouquinho. E amor, eu preciso falar com você um pouquinho, urgente. Fica aqui um pouquinho, tá? Rapidinho, Lili, a gente já volta, tá? Vem cá, boa. É o seguinte, eu tive uma ideia pra tentar deixar a Lívia mais animada. Olha só, vem cá pra você ver o que eu fiz. Eu espalhei aqui alguns balões pelo chão pra gente fazer como se fosse uma festinha surpresa pra ela. Do nada. É porque ela esquece que, né, que a aranha picou ela e a gente consegue, sei lá, deixar ela mais animada. O que você acha? É, faz sentido. Pois é, inclusive comprei um bolo também, quer ver? Vou mostrar o bolo que eu comprei. Olha só, comprei um bolo de chocolate pra ela, que ela gosta. Boa, meu bem. Ela não gosta? Gosta, nossa, que bolo cheiroso. Ela vai amar, não vai? Vai, com certeza. Inclusive, gente, teve uma outra vez que a Lívia também, acho que foi uma água viva que encostou nela, tá ligado? No mar. Não sei se vocês lembram. Olha só, olha só. Achei essa aqui que tem um detalhe bem diferente. Eu achei! É o quê, Lívia? Eu achei! Deixa eu ver. Olha essa concha bonita, hein? O que mais? Você trouxe uma. Ah, você achou uma? Olha essa que eu achei até agora. Duas. Olha essa amarela que bonita que ela é. Quer uma pra você? Essa é a água. Ó! Você pegou de mim? Eu ia te dar. Você pegou sem eu deixar. Ah, mas agora eu vou achar umas mais bonitas ainda. Mano, eu sei que dentro da água também tem um pouco de concha, tá ligado? Não é só do lado de fora. Ó, daí vem onda direto. O que é isso? O que é isso? O que é que foi, Lívia? O que você tá gritando? Lívia, o que aconteceu? Eu acho que o mundo me queimou, me cocou. Como assim? Aqui na sua perna? Sim. Mas onde você tava? Você tava meio dentro da água? Eu tava meio dentro da água. Meu Deus. Tá, deixa eu colocar essa concha aqui. Vem cá, me dá a mãozinha. Você consegue andar comigo? Só um pouquinho? Vem devagarzinho. Isso. Vamos lá pra Natália. Amor! Olha o que aconteceu com a Lívia, amor. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que simplesmente ela tá falando que algum bicho meio que deu incômodo na perna dela. O que é isso, Lívia? Eu acho que foi uma água-viva, tá? Não, aqui tem água-viva? Uai, amor. Isso é um mar, né? Todo mar tem água-viva. Ai, meu Deus, meu bem. Aonde que foi? Foi nessa perna. Foi nessa perna? Mas aonde que foi, Lívia? Porque não tá aparecendo nada. É, vamos fazer o seguinte. Eu vou buscar mais água que eu quiser lavar. Isso, joga um pouquinho de água. Eu vou comer água do mar. Eu acho que não pode ser água do mar. É, amor. Eu tô achando que é melhor a gente ir pro apartamento, tá? Tá, cheguei. Deixa eu ver se eu passo a pomadinha. Onde que é? Eu acho que é bem aqui. Tá vendo essas bolinhas? Entendi. Tá, deixa eu passar em tua pomada. Passar a pomadinha. Espalhar bem na área. Ai, vou devagar. Devagar? Tá, tô indo devagar. Tô indo bem devagar. Ai, meu bem, cuidado. Calma. Aí, ó. Eu acho que a gente cobriu mais. Mas, enfim. Vamos cuidar da Lívia agora. Dessa vez a gente vai fazer o que a gente não fez nas outras vezes, que é deixar ela animada, tá ligado? Porque quando isso acontece, normalmente ela fica o resto do dia meio pra baixo e tudo mais. Porque, querendo ou não, ela tava brincando. Aí toma um susto desses, tá ligado? Mas, dessa vez, ela vai ficar de boa. Porque a gente vai simplesmente fazer a melhor noite de todas aqui da Moção da Lagoa. Pelo menos é o que a gente vai tentar fazer, né? Pelo menos é o que a gente vai fazer.